Entrevista com Gilberto, pergunta de Flávio Gomes. Gilberto, em 2023 o Bahia chegou a flertar com o rebaixamento. Hoje o time está mostrando a sua força e almejando coisas maiores. O que é que mudou internamente para o tricolor chegar a esse patamar? Acho que muda muito. Uma equipe disputando o rebaixamento e brigando na parte de cima da tabela, muda o ambiente, dia a dia de trabalho, o mental dos atletas. Acho que é muito importante a gente manter esse nível, manter esse padrão de jogo para a gente estar sempre brigando lá em cima. João Bahia, Samara Figueiredo e Marcelo Ramos. Gilberto, voltando ao time titular com ausência de áreas na seleção e com um bom tempo para treinar antes da maratona de jogos em junho, como é que você se sente com essa oportunidade logo no Clássico diante do Fortaleza? E de que forma você pode aproveitar essa ausência para reassumir de vez a posição? Acho que é a melhor forma da gente que está brigando com posição, tanto eu como o Cicinho, tendo um jogador como o Ares, hoje tendo a oportunidade de brigar na seleção. Acho que isso é a melhor forma de você brigar pela oportunidade, porque não é por lesão, não é por suspensão, é por um bom motivo para o outro atleta. Então, todos ficam felizes. Estou buscando dar o meu máximo nos treinamentos para ter oportunidade, o máximo de oportunidade possível para brigar pelo meu espaço. Jonas Stelman e Sival Anjos. Você está preparado para assumir novamente a titularidade e manter o padrão técnico que o Tricolor vem apresentando na temporada? Você acha que isso, do time estar bem, facilita para melhorar o desempenho em campo? Com certeza. Quando eu cheguei no passado, era uma situação difícil, o time brigando na parte de baixo e tendo que já mostrar. Esse ano é uma outra situação. O time está bem entrosado, está conseguindo bons resultados, o que eu tenho que fazer é o meu papel. Então, me sinto 100% preparado e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. Jailson Badauna, Lucas César, Matheus Barbasso e Reginaldo Lima. Gilberto, jogadores do seu nível sempre se incomodam com a reserva. Quais os caminhos voltando a ser titular e como tem sido essa concorrência? Você se sente pressionado em dar conta do recado por conta do bom momento que a área está vivendo? Com certeza. Jogador de time grande, sempre quer jogar. E a gente sabe que o Arias vem vivendo um bom momento e eu respeito isso. Por isso, eu venho buscando dar o meu máximo nos treinamentos, venho buscando me preparar, aprender também com ele, vendo ele jogar. A gente sabe que a gente tem sempre pontos positivos para aprender com os jogadores da nossa posição, tanto com o Arias como com o Cicinho, que é um jogador mais experiente. Converso bastante com o Cicinho. E é isso. Agora, aparecendo essa oportunidade, o que eu tenho que fazer é dar o meu máximo e mostrar para o professor e para a equipe que eu tenho condição de brigar pela posição. Rafael Tennis. O Bahia marcou gol em todas as rodadas da Série A, mas ainda não balançou as redes a partir de faltas e escanteios. E se é algo que já foi conversado por vocês, existe uma preocupação? Desde o ano passado, a gente vem treinando bastante, bola parada. A gente cada vez mais vem aprimorando. Se eu não me engano, teve o gol do Caio Alexandre contra o Fluminense. Foi uma jogada de escanteio e a gente busca estar sempre melhorando. Nem sempre vai sair, mas tenho certeza que na hora certa a bola parada vai nos ajudar muito ainda. A última pergunta de Manuel Nascimento. Gilberto, certa vez você disse que o futebol europeu lhe fez mais marcador. Como é que será agora a marcação da bola aérea que melhorou muito, principalmente com você tendo a oportunidade de substituir o Alias? Eu tenho procurado melhorar cada vez mais todos os dias nos treinamentos. O Rogério, mesmo o pessoal que não tem jogado tanto, ele tem trabalhado bastante. Tanto a bola aérea, tanto o posicionamento da linha defensiva. Tenho certeza que melhorei bastante. E estou completamente pronto para ajudar a equipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.